Essa é a nossa jornada do dia a dia, trabalhar com essas montadoras, transformar o resíduo em novos produtos, mas nós percebemos que isso poderia ser compartilhado com a cidade e precisava ser compartilhado com a cidade. Agora, no sétimo ano da Energy Source, esse evento de sustentabilidade, inovação e eletromobilidade é a nossa contribuição para que esse nível de consciência sobre esse sistema, da descarbonização, da eletrificação, da inovação, possa também transbordar na sociedade de São João e região. Esse tipo de evento começa a trazer São João para o mapa da inovação, o mapa da tecnologia, e mostrar que nós aqui na nossa cidade, na região, a gente tem bastante gente e muita tecnologia para despontar no mundo. Esse evento tem o propósito de fomentar a sustentabilidade para a sociedade. Então, a proposta desse evento é externalizar, a gente trazer a circularidade, a sustentabilidade para o dia a dia. O evento está sendo muito bom, eu vejo tanto internamente, porque a gente trabalha de forma em equipe, de forma colaborativa entre nós, colaboradores, e também impactando a sociedade como um todo. Está tendo muito interesse, as nossas inscrições até se esgotaram, saiu melhor do que esperado. Demonstra que as pessoas estão conscientes, as pessoas querem ter ações com o mesmo propósito. Claro, pensando na nossa geração, mas nas gerações futuras. É um evento que vai trazer muita herança para a cidade depois, para debater a mobilidade, para debater a inovação, e como a gente pode trabalhar ela de forma sustentável, que está muito conectado com o propósito da Cicloway. Então, realizar esse evento aqui com o público interessado, com o público que está predisposto, de coração aberto e podendo disseminar os benefícios da eletromobilidade, os benefícios dessa inovação com a finalidade de fazer com que a vida das pessoas seja cada dia com muito menos tensão e estresse, que é o que a gente vê nas grandes cidades.